Música Campeã mundial de Maitai, que é aqui de Canoas, seja bem-vindo a Mara Shorn. Vamos só corrigir assim, é de Canoas de coração, né? Mas nasceste em Santa Rosa. Nossa senhora, e é longe. Bem longe. Bem longe. 600 quilômetros daqui. É verdade. Mas dali, Canoas para o mundo. Isso. Bom, vamos começar a entender essa tua epopeia, né? Até chegar a esse belo cinturão. Gente, dá pra fechar no cinturão aqui? É muito bonito. Nossa, olha a tua... Lindo. Claro que a gente faz parte do processo apanhar também, né? Sim, certeza. Pra chegar... É bom a gente explicar pras pessoas que a gente não só bate, né? Primeiro a gente aprende a apanhar, depois a bater. Bom, pra gente começar a entender, eu queria que tu contasse um pouquinho, não só da tua história, mas vamos começar a entender o que é. O Mai Tai, por exemplo, uns chamavam de Fucontate, entre outras coisas, se popularizou muito com o Jean-Claude Van Damme, né? Nos grandes filmes, o Dragão Branco, entre outras coisas. Nasceu há cerca de dois mil anos no Sudeste Asiático. Essa arte milenar, como é que ela foi chegar na tua vida? Ah, olha, eu comecei a treinar já tem dez anos que eu treino o Mai Tai. Primeiro foi o papo de emagrecer, procurar o Mai Tai pra emagrecer. Ah, era o top do momento, né? Vamos usar a arte marcial pra atividade física, exercício físico. E aí, começamos na loucura de cinco meses depois, já tava competindo. Comecei a gostar, tomar gosto, me dedicar, e aí já começamos a competir. É que o exercício pra perder peso, a gente não precisa de um oponente, teoricamente, né? Exatamente. Mas aí tu viu que tinha jeito pra acertar um... Teria gosto pelo esporte. Bom, e aí, bom, tá, começa, né? Entra na tua vida, e aí tu vai lá pro berço. Esse é importante falar, né? Tu foi até o berço do esporte milenar o Mai Tai na Tailândia. Foi, a gente teve três fases, na verdade. Primeiro, o campeonato gaúcho, né? Que é promovido aqui, a seleção, né? A gente luta aqui, aonde que classifica ou ganha por W.O. Se não tem na tua categoria alguém, tu passa pelo... Tu escreveu, treinou, então tu passa pelo... Ganha o título gaúcho. Do gaúcho, a gente participa do brasileiro, Que aí tu já representa o Rio Grande do Sul lá, Que foi onde eu representei o Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Lá fiquei vice-campeã. Então, o campeão e o vice-campeão, Eles representam lá fora, na Tailândia, o mundial. Representa o Brasil. Então, fui classificada pela seleção brasileira A participar mesmo, ficando com o vice-campeão. Fiz uma luta, era um GP também, Como agora a gente também disputou o GP mundial, né? Era mais de uma luta, eu baixei muito peso, Então, devido a isso, eu não perdi. Eu lutei, venci a primeira luta, Só que não tive condições de ir pra segunda luta, Porque era logo em seguida. Sim. E aí deixei o cinturão brasileiro com a menina, Mas mesmo assim, a seleção me classificou, E me selecionou pra disputar o mundial lá. Então, a menina foi na categoria que ela venceu, E eu fui numa categoria acima, Que foi até 67 quilos, Que foi a disputa de cinturão lá. Pra minha sorte, Quando a gente chegou no mundial lá, A gente teve mais luta na minha categoria, Que foi 5 adversários. E aí valia o cinturão. Que beleza! A gente tá vendo a equipe brasileira, Vou pedir pra pessoa mostrar aí na tela. Os nossos heróis, Da equipe brasileira de Maitai. A gente tem separado um trecho da luta, Tá disponível? Vamos aí, A gente conseguir falar, Vamos ver um pouquinho dessa emoção, Dessa luta. A gente tá vendo ali a viagem, Muito bacana. Conhecer a Tailândia é um dos lugares que eu não conheço, Gostaria muito. Agora a gente tá vendo na tela, Você tá vendo aí então, A luta contra? A gente teve a luta contra a australiana, Foi a última luta. Sim. Lutei contra a República Tcheca na semifinal, Passei e fui contra a australiana na final. Difícil a luta? Como é que foi? Difícil. Porque eu tinha machucado, Lesionado a mão. Ah, então quer dizer que tu bateu com a mão machucada. É. O Maitai é conhecido como uma arte de oito armas. Na verdade a gente teve sete. Porque oito armas. Usa duas mãos, Dois cotovelos, Dois joelhos e os dois pés, As canelas. Então eu fiquei com sete armas. A minha arma machucou uma. E aí ainda assim ganhou. Então tu imagina os seus pés e os dois disponíveis. Mesmo assim deu tudo certo. A gente teve uma estratégia de usar o cotovelo, Em vez do soco direito. E usar o joelho na final. E o joelho bastante na tua luta. A gente acompanhou ali na redação. E ela não tava, eu acho, preparada a isso. Ao clinch, né? É verdade. Te agarrou na moça. Onde ela acabou virando e coce, Que é a primeira desistência dela, né? Sim. Aí eles mesmo assim abrem contagem pra... A gente tem dez segundos pra voltar à luta. Não quer dizer que tu desistiu. Mas ela voltou, ela não conseguiu. Eu fui pra cima de novo com a mesma estratégia De botar cotovelo e joelho. E deu certo. Onde ela acabou, ele interrompendo, Pegou o joelho na cara dela. Que sensacional. A gente tá vendo. É bom falar porque isso é um esporte. Muita gente pode achar no primeiro momento Que é extremamente violento. Mas vocês são treinadas. E é toda uma questão de segurança ali. Claro. Pra que vocês possam entrar em combate. Mas sem oferecer grandes riscos aos atletas. São ambos pessoas, tipo, preparadas. A gente tá ali num nível pró-M, Que é o nível profissional, né? Na regra do profissional. Então, assim, a menina que tá lutando lá, Ela também tá preparada tanto quanto eu. Acredito que ela também está esperando. A gente tá se preparando pra esses golpes, né? Pra não se machucar. Até porque tem o árbitro ali que faz essa intervenção dos 10 segundos. Há um golpe que vai machucar pra ver se a pessoa quer continuar ou não. É livre e espontânea vontade. Claro. Agora, bom, a gente tá ainda no final de março, Mês da Mulher. Tanto a gente fala sobre empoderamento, Sobre romper barreiras que infelizmente existem. Vencer o preconceito. Chegaste a enfrentar preconceito no esporte, no início da tua carreira. Tu acha que a tua conquista pode ser uma motivação pra aquelas mulheres Que ou não praticam, ou ficaram naquele maitai de academia mesmo pra perder peso E não entraram pro combate. Tu acha que a tua posição é fundamental. Como é que foi a tua história? Existe, sim, bastante preconceito. Parte masculina existe, sim. Não todo mundo, né? A gente não generaliza, mas existe, sim. A luta mesmo destruiu relacionamentos meus, vários. É mesmo? Mas a minha vontade... Não relacionamentos em... Amorosos. Amorosos. Amorosos, sim. Em relação a isso, eu sempre fui objetiva. É uma coisa que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Eu acho que não é só o homem que luta. Mulher também, ela tem seu espaço. Assim como a gente pode trabalhar, limpar uma casa. E também pode treinar e pode lutar. Sem dúvida. A gente tá vendo... Agora já estamos nos finalmentes da luta. A gente vai pro nocaute, é isso? O knockdown ali? Tem um nocaute técnico. Botou a... Tu é a de vermelho, né? Isso, a de vermelho. Isso. Colorado? A gente não tem muito time. É, não. Porque o pessoal já generaliza tudo. Granalizaram a estátua do Renato e do Fernandão. Vamos ver. Eu não sou fanática em time. É, mas no maitai eu já vi que tu é fanática mesmo. Sim. Isso, sim. De dizer quando te disseram o eu ou o maitai, tu disse o maitai. O maitai. Sem dúvida. Agora a gente vai pro nocaute, é isso? Isso. A moça ali... Ela desistiu. Tá bambiando, é. Bambiou, não deu. É, não deu pra ela. Acabou. Temos aí a nossa campeã mundial. Que beleza. Bom, mas eu queria voltar nessa questão. Então pra ti foi difícil, mas agora as portas começam a se abrir. Até mesmo falando do esporte, tá? A gente hoje vive a era do MMA. Isso. Muitos lutadores que lutam, por exemplo, no UFC, tem origem no maitai e depois vão aprender outras artes. Como é que tu sente? O maitai não é muito valorizado, na verdade. Pois é. Foi difícil pra ti. A gente ama... Foi muito difícil. A gente não conseguiu patrocínio. A gente financiou... Eu, na verdade, trabalho. Então, financei a minha passagem. E o professor, né? O plástico da academia com a minha família. A gente vendeu rifa pra conseguir a hospedagem e alimentação lá. Que isso sairia em torno de 3 mil. Nossa. Que foi o que a gente conseguiu. Sim. Fora a passagem, que daí foi uma coisa minha, que também é um sonho meu. Eu não consegui patrocínio. A gente precisa mudar essa realidade. Hoje já tá abrindo portas, assim, diferentes, sabe? Até a vocês que estão... Eu agradeço, assim, que nem... Eu sempre falo que eu não entendi a palavra gratidão. Eu achava uma ironia, assim. Às vezes as pessoas colocavam tudo gratidão lá no Facebook. Hoje eu começo a entender o que é gratidão. É de ser grata, entendeu? Que nem a vocês que estão dando a oportunidade hoje de a gente participar, de divulgar nosso esporte, entendeu? Isso, pra mim, hoje eu coloco em tudo gratidão. Sim. Porque tu fica muito agradecida às pessoas que te ajudaram pra te realizar, porque é um sonho. Eu vou te corrigir, me permita, e dizer que você não precisa agradecer. Quem me agradece somos nós, por tu aceitar o convite de vir aqui mostrar a tua arte. Todo o povo gaúcho, por trazer esse título pra nós. Gente, é campeã mundial de Mai Tai. Uma luta que hoje todo mundo conhece, tá nas academias, tá nos treinos, pessoal que lutam Mai Tai. Então, poxa, obrigado. A gente tá vendo os teus olhos como são. Muito orgulho, muito agradecida. A gente fica muito agradecido, sério. Meu professor também sofreu bastante comigo nos treinos. A gente se preparou um pouco diferente pra lutar, porque é muito quente. Teve que correr no sol, quase 40 graus, meio-dia comigo, carnaval inteiro. Mas, assim, muito grato, sabe? Muitas pessoas que me ajudaram. Olha, a gente quer que tu agradeça mais e pra isso, vamos começar por partes. Quero falar da tua preparação também. Mas já de início, vamos falar do professor da academia, quem é que tá te apoiando. Assim, tipo, na verdade é o plácido direto, né? Meu professor é ele que nem eu faço que ele e a família dele são as pessoas que sofrem comigo, assim, porque a minha família era mais interior. Hoje minha mãe mora aqui há três meses. Eu sempre morei sozinha aqui em Canoas. Então, hoje sim, minha família tá do meu lado, me apoia. Antes ele sempre me apoiava mais de longe. Então, dessa vez, parece que deu tudo certo, assim. Família do lado, professor, então nem se fala, né? Temos o mestre Carneiro também, que nos passa bastante técnica, bastante conhecimento, né? Tchano Carneiro, que é o presidente da Federação do Gaúcha, né? Sim. Do Rio Grande do Sul. Mas, assim, eu devo as pessoas que foi feito rifa, que ali minha mãe que saía vender rifa embaixo do sol, entendeu? Muito quente, vendendo. Pessoal da academia também. Fizemos aulão, veio gente de todos os lugares aqui próximos me ajudar. A gente cobrou 10 reais o aulão, né? Sim. E ali a gente recadou bastante, assim, dinheiro. Também teve um amigo da gente que as pessoas vão ver, que é do comando do trem, do Inter, da Nação, até que tu falou. Eles também me ajudaram em valor, em dinheiro. Que bacana. E teve um cara de EPIs, uma ferramenta, o Renato, da Evoque, que nos ajudou bastante. Ele foi a pessoa que nos mais ajudou em relação à nossa estadia lá. Bom, pessoal, já vou deixar aqui um pedido, especialmente para a Prefeitura de Canoas. A gente está falando de Canoas. A Secretaria de Esportes aqui da cidade, do Estado também, temos que valorizar. Não é só prestar homenagem quando ganha, mas incentivar no treinamento. Treinamento não é fácil. Quanto tempo tu treina por dia? Olha, a gente treina mais de 3 horas por dia. Bem mais, porque eu levanto às 6 horas da manhã para correr. E aí, chega de noite, quando eu tenho tempo, umas 3 horas ele treina comigo de noite. Nossa. A preparação. É um ritmo. É, assim, tu abre mão de muitas coisas. Mas pode treinar mais mediante ao patrocínio, que dê apoio para que ela possa continuar desenvolvendo a sua área. Tem trabalho, né? Vou pedir para o pessoal colocar aqui mais uma vez o telefone. Esse é o telefone de contato para você que é empresário. Você que tem uma academia, por exemplo, e que leva o Mai Tai para dentro, seja para o combate, ou seja para o treino, para perder peso, enfim. A gente está vendo as redes sociais da Mara Shawn também. Você pode ajudar. Eu acho que nesse momento não precisa só grandes ajudas, um grande aporte. Se cada um fizer a parte que vocês fizeram, um pouquinho de cada um, a gente consegue chegar mais. Eu queria te explorar, no bom sentido, para que tu demonstrasse para a gente, fizesse uma pequena aula aqui para a gente. É possível, né? Eu sei que tu está amarrado aí. Não sei se o pessoal consegue levantar aqui para que a gente possa ver o movimento básico. Eu não tenho nem coragem de segurar no cinturão, porque eu sou tão fracótica que é capaz de cair o cinturão no chão. Mas se tu puder levantar, eu levanto contigo para a gente ver. Por exemplo, né? Aqui, vamos virar para as câmeras aqui. Pode ser. Cuidado do fio, tá? Então eu vou ficar aqui desse lado, tu fica desse lado, tá bom? A gente tem a postura. Como é que a gente tem? A gente defende aqui. Como é que é? A defesa, os cotovelos, o joelho, sempre para fora, colocando canela. Se eu levantar o outro, eu chuto a mesa. Vamos lá. O que mais? Eu não sei te explicar o que tu quer. Na verdade, a gente usa as mãos. Tá, as mãos. Tudo vale. Cotovelo. É uma luta livre, na verdade. Você pode usar cotovelo, mão, o joelho. Jovelo. Tanto frontal quanto lateral. Chute a altura das costelas, a altura da cabeça. É livre. As oito armas, né? As oito armas. Duas mãos, dois cotovelos, dois joelhos. E os dois pés. Os dois pés. Só não pode bater no chão. Se a pessoa caiu, aí o árbitro prefere e para. Claro. Levanta e continua a luta. O processo. Agora, por exemplo, assim. Agora, o pessoal adora me colocar em situações constrangedoras. Dá um chute, é possível, para ver até onde tu chega com a perna. Vamos ver. Acho que é meio difícil aqui. Mas é alto. Tá, alto. Agora o meu. Tá? Onde é que eu estou? Na um aqui. Olha o meu. Vamos ver aqui. É que a gente sem aquecer não vai muito. Esse lado aqui. Viu? Tá bom, né? Não tá tão ruim, né? Já pega na costela. Isso. Vamos ver amanhã. Quando eu sentar de novo, como é que vai ser essa aula aqui? Bom, o fundamental para a gente entender agora o processo é tu segues para outros desafios. Tu vai defender esse cinturão quando? Esse é meu. Esse é teu. Ninguém pega. Esse ninguém pega. Esse eu não defendo. Esse é meu. Ele pode ser colocado. Não, o que acontece? A gente participa agora de novo. Todo ano acontece esse mundial. Sim. Então, ano que vem, 2020, tem de novo a oportunidade. A gente vai passar de novo pelas mesmas fases. Gaúcho, brasileiro, que será realizado o Gaúcho em maio, acredito eu que seja em maio, brasileiro em setembro, que é lá a classificação para o mundial. Sim. Então, vai de novo as três fases. Na verdade, tu vai buscar o bicampeonato. A gente busca o bicampeonato. Busca o bicampeonato. Então, gente, vamos buscar esse bi, para a gente falar bi, tri e depois é tetra, é tetra. Vamos buscar com a ajuda. Gente, está aqui mais uma rede social da Mara Schorn. Para você que é empresário, para os órgãos públicos também valorizarem. A partir de agora, você já tem um belo do incentivo. E detalhe, é um esporte voltado para as crianças e para as mulheres. Onde a gente tem uma grande inserção das meninas. Menino. Né? Dicas. O telefone está na tela também, para você que quer apoiar a Mara Schorn, para buscar o bicampeonato mundial de Mai Tai. A dica final, nesse minuto final, eu peço para as meninas, especialmente, o teu incentivo. Aquelas que já praticam, aquelas que sonham como tu em praticar. Qual é o recado que tu deixa para elas? Sonho não é nada impossível. A gente consegue. Se a gente batalhar, a gente consegue. A gente não é sexo-sofragio, não. A gente é forte. Se você for com um garro, você consegue. Nada é impossível em não desistir. Jamais desistir. Mesmo com a mão, se eu desistisse, eu ia me culpar para o resto da vida. Então, assim, a gente tem anjos na vida da gente, que são nosso professor, nosso mestre. E Deus sempre coloca as pessoas certas. Às vezes a gente não confia em Deus. Mas se a gente confiar, as coisas, tudo acontece por um motivo e Ele vai dar certo. A fé. Bom, acho que Deus ajuda sempre quem treina. E deu para ver que tu treinou e te esforçou muito. Treinar. A gente treina muito. E treinar muito. Sei lá, uma honra muito grande. Vai ficar na minha vida marcado isso. Eu conheci a campeã mundial de Muay Thai. Eu adoro artes marciais. Há possibilidade de tu migrar do Muay Thai para o MMA? É possível? Porque é um esporte hoje super valorizado. No momento, assim, a gente não tem projetos. Perfeito. A gente segue firme no Muay Thai. Isso. Mas, se vem alguma oportunidade, vai saber futuramente. Olha, vai ser um... Quando tu conquistar mais um cinturão, eu vou dizer, olha lá. Eu conheci a Maria Schorn. Deus te ouça. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado por trazer esse cinturão para a gente. Eu te agradeço. E trazer essa cultura milenar para a vida de todos nós. E o objetivo sempre é paz, né? Qualquer artes marcial sempre prega a paz. Isso aí. E tu traz uma paz muito grande para a gente. Seja sempre bem-vinda, viu? Uma honra muito grande. E a gente se sente honrado também, agradecendo a tua presença.